A deputada federal Flor de Lise está neste momento na delegacia que apura o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido há nove dias em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini está lá e tem mais informações agora ao vivo pra gente. Boa noite, Tony. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. E esse caso pode ter uma reviravolta nas próximas horas. Isso porque os advogados de Flávio dos Santos, que, segundo a polícia, confessou na semana passada ter atirado seis vezes contra o pastor Anderson do Carmo, anunciaram aqui na delegacia de homicídios que podem pedir a anulação desse depoimento do Flávio dos Santos. Eles alegam que o Flávio foi ouvido sem a presença de um advogado e, por isso, pode ter sido pressionado a confessar ou nem ter confessado. Uma das advogadas disse aqui, agora há pouco, que o Flávio nega o tempo inteiro ter feito essa confissão. A deputada Flor de Lis chegou aqui à delegacia de homicídios por volta de meio-dia e meia, junto com outros filhos e também com outras testemunhas consideradas importantes para esse caso. Ela ainda não deixou o local. Um dos advogados disse, agora há pouco, que ainda faltam três filhos e a própria Flor de Lis para prestar depoimento. A segunda vez já que a Flor de Lis vem à delegacia de homicídios para prestar depoimento. Vamos saber como foi o dia aqui na delegacia de homicídios na reportagem da Melina Saad. Flor de Lis chegou na delegacia de homicídios de Niterói e São Gonçalo no começo da tarde, acompanhada por um dos filhos e um motorista. A polícia quer saber se a deputada estaria envolvida no assassinato do pastor e qual seria a participação dela. A defesa da parlamentar informou que a deputada veio à delegacia apenas para prestar esclarecimentos. Ontem, a deputada utilizou as redes sociais para afirmar que não acredita na participação dos filhos na morte do marido e alegou que acusações não são suficientes para condenar. Flor de Lis marcou uma entrevista coletiva para amanhã à tarde. Só hoje, 20 testemunhas entre filhos do casal, funcionários e familiares foram ouvidas. A delegada que cuida do caso disse que cerca de 30 pessoas que estavam na casa no dia do crime serão interrogadas, mesmo aquelas que já prestaram depoimento. A advogada de Flávio, filho biológico que confessou ter atirado no pai, também foi à delegacia. Flávio e o irmão adotivo, Lucas, acusado de ter comprado a arma, continuam na carceragem, mas em celas diferentes. Aqui é uma delegacia, eles estão presos há mais de uma semana aqui, a prisão deles é provisória e nós vamos exigir a transferência deles hoje porque eles estão em uma condição insalubre, não estão tendo acesso a material de higiene nem nada. Anderson do Carmo foi assassinado a tiros na madrugada do último dia 16, na casa da família em Niterói.